Música Pra balançar o paredão Pra machucar seu coração Tá aqui se combinado e ela tá sabendo Seria vacilar que eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relax coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Eu vou, eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou, eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou, eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou, eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou, eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou, eu vou correndo a te dar o meu amor Me chama, me chama, me chama Eu vou, eu vou, eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou, eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Eu vou correndo a te dar o meu amor Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê em paz Late coração cachorro Late coração Late coração cachorro Late coração Late coração cachorro Só daquele irmão Late coração Late coração Late coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado E era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê em paz E aí Aú Aú Do lado de coração Cachorro Late coração Aú Do lado de coração Cachorro Late coração Aú Do lado de coração